Oi pessoal, eu sinto que me avisa mais um vídeo aqui no canal, já até esqueci como é que fala aqui gente, mas então, reinicia. Oi pessoal, eu sinto que me avisa mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou explicar o motivo do meu belo sumiço. Olha quem apareceu, quem resolveu aparecer aqui nesse canal, depois de muitos e muitos tempos sem postar nada. E não liguei pro balde de chuva gente, pro barulho, porque tá chovendo aqui, tá? Gente, aconteceu muita coisa que eu não postei vídeo aqui e como vocês já estão vendo, eu trouxe meu cabelo e depois eu falo sobre ele. Bom, vamos lá. Se vocês já quiserem saber essa história, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de caçom, não se separa não perder de novo e vamos lá. Bom, teve uma época, que já faz um tempo, que eu até gravei um vídeo aqui pra postar aqui no canal, só que aí meu editor não estava funcionando e estava com a memória cheia. Só que aí eu não quis, tipo assim, configurar coisas pra poder liberar o espaço do meu editor pra poder postar, então ficou por isso mesmo e eu não postei aquele vídeo. Eu não lembro, acho que era um vlog da noite, depois de muito tempo de eu postar. Que vocês gostam muito de vlog da noite, vlog da manhã, vlog da tarde, vocês gostam bastante. E aí, gente, aí eu não postei aquele vídeo. Aí, tranquilamente de boas, aí passou meu aniversário, meu aniversário foi sábado, 17 de junho, tá? E aí, vários presentes, se vocês quiserem que eu mostre um vídeo, mostrando todos os meus presentes, eu faço. E um dos presentes que eu ganhei é um celular novo, que inclusive eu já tô gravando com ele, já tô usando ele. E eu não tenho como mostrar aqui pra vocês, mas eu tenho a caixa dele, que tá aqui, porque eu também não sei, mas tá aqui. E é esse aqui, ó. Tá vendo? Esse é o celular que eu tô usando, é o Redmi Note 12. Aqui, ó. Pra quem quiser ver mais de perto, tem duas câmeras, que inclusive é muito boa, bem melhor do que meu outro. Não é, tipo, boa que nem fone, mas é boa. Eu acho bem boa, até porque meus vídeos na rede vizinha melhorou bastante depois que eu comecei a usar ele, no caso hoje, né? Aí, ó, esse é o celular. Aí, né, ganhei esse celular e tal, e vamos lá pra minhas tranças. Gente, eu tô usando o meu cabelo e não me arrependo nem um pouco. Gente, sério, tipo, eu tô muito bonita com essas tranças. Realmente, eu tô bem linda mesmo, tipo, eu dei uma bela de uma mudada aqui no meu visual. E tô bem bonitinha, bem bonita e bem gatinha, viu? Se você não gostou, eu já não tenho culpa porque eu não pedi essa linda opinião. Eu sou mídia, viu, gente? Eu não te humilhei não, tá? Tá bom, gente. Esquece esse detalhe. Pra vocês não acharem que eu sou barraqueira, mas eu não sou não. Esquece o assunto. Aí, gente, eu fiz essa trança... Na quinta-feira, um dia antes do meu aniversário. Meu aniversário foi sábado. Fiz, gente, de boa. Demorou umas quatro horas e pouca pra terminar, até porque meu cabelo é cheio, então a mulher tinha que fazer tudo certinho, bonitinho. E aí ficou assim, gente. Tipo, eu amei muito, amei muito, muito, muito mesmo. Demais. Demais, demais, demais. E, tipo, vou viver agora, transformando meu cabelo como... Porque esse aqui tem com fibra e tem sem fibra, né, gente? Eu coloquei sem fibra porque eu fiquei com medo de colocar com fibra e acabar não gostando, acabar tendo alguma coisa. E eu ter que ficar com a fibra. Então eu resolvi fazer sem pra ver como ficava, pra ver se na próxima eu colocaria com fibra. Eu tô querendo colocar com fibra na próxima, mas provavelmente também eu tô querendo fazer sem fibra e deixar meu cabelo assim. Porque aqui é meu cabelo naturalmente de boa, sabe? Ela só colocou gel e tal e foi fazendo a trança. Então eu acho que eu vou, na próxima vez, fazer da mesma forma. E aí quando tiver a próxima eu faço com fibra. E o que você achou do meu cabelo, gente? Simplesmente eu adorei. E é isso. Vou também mostrar aí pra vocês como ele mudou, viu, gente? Do início que eu mostrei ele aqui. Gente, olha aí como tá o gatinho. Ele tá muito lindo. Ele tá assim, sem pelo, porque ele tosou, tá, gente? E aí tá a coisa mais linda, meu Deus do céu. Dá oi pro pessoal. Mamãe. Dá oi pro pessoal. Oi, gente. Eu tô muito lindo. Ele quer brincar. Inclusive, gente, eu vou mostrar as novidades aqui pra vocês que estão na minha frente, tá? Ah, deixa eu contar pra vocês. Eu viajei pra Cachoeira num passeio da escola. Foi muito bom. Teve briga. Gente, teve briga. Teve resenha. Foi muito bom. A gente visitou vários lugares históricos de lá, tá? Inclusive, Cachoeira é uma cidade histórica. E foi muito bom até porque a gente teve que fazer várias atividades sobre a Cachoeira. Inclusive, a gente não fez quase nenhuma agora, mas a gente vai fazer, tá? E muito bom, muito bom passeio. E, obviamente, o ônibus tá a melhor parte porque a gente colocou música. A gente, eu fiquei com a dupla que eu queria, que é a minha maior amiga. Minha BFF. O amorzinho da minha vida. Ela também me chama assim, tá? Amor de amiga, gente. Muita gente vai saber o que é. E, gente, vamos voltar aqui pro assunto de A. Que é a gente, uma cama. Que eu acho que eu já mostrei pra vocês aqui. Era uma caminha que veio com um ossinho de pelúcia. E era azul e branca. Porque ele adorava essa cama. Ele dormia nela. Ele bagunçava. Mas rasgou. Porque ele ficou rasgando a parte de baixo do tapete. Então, quando minha mãe levou ele pra tu usar, ela comprou a cama. Vou mostrar pra vocês. Aqui, gente. Olha a cama dele. Ó. É assim, marronzinha. Com vários cachorrinhos, ó. E, inclusive, ele já tá aqui, gente, sentado, esperando a cama. Porque se eu der a cama pra ele, ele vai começar a ruer a cama toda. Depois eu mostro pra vocês. E aqui, ó, nessa parte de coisa vermelha. Você pode usar os dois lados. Tanto esse aqui, marronzinho, quanto o vermelho. Então... E eu vou deixar ele no chão pra mostrar pra vocês a bagunça que ele faz na cama. Pera aí. Deixa eu jogar. Aí, deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo? Então, por isso que eu fiz o objetivo pra ele não... Já rasgar a câmera que ele ganhou sábado, né? Muita, muita, muita resenha, gente. Então, pelo menos, esse vídeo valeu a pena pra eu mostrar e contar algumas coisas que já aconteceu, né? É isso, gente. Ai, vamos lá. Só mais uma coisinha. Meus fidget toys. Meus fidget toys, gente. Meus fidget toys estão todo mundo aqui. Eu não doei. Coisa nem nada, gente. Ah, você parou de brincar? Parei um pouquinho. Confesso pra vocês que eu larguei muitos fidget toys depois que eu vim aqui. Tão ouvindo? É, ele brincando com a cama. Daqui a pouco eu tiro. Então, né? Aí... Eu parei de brincar depois que eu ganhei aqui, mas eu já dei vários fidget toys pra ele brincar. Inclusive, tem alguns na sala, tem uns na gaveta também, porque eu dei alguns fidget toys pra ele brincar. Porque ele ficava bem ali, sempre olhando, né? Mas eu tenho alguns ainda que eu sempre pegava pra vocês. Esse pop-it de pirulito. Acentopeia. Esse acentopeia aqui, gente, ó. E aí, tá olhando, gente. Tenho esse cubo magnético também. E vários outros fidget toys que vocês já devem saber, porque sempre que eu ganhava um, eu gravava aqui pro canal. Tirei a cama de aqui que tava num monte de barulho. E como eu falei, ele podia acabar rasgando a cama e ele tá ali com quem pegar a cama e não pode estar. E pra finalizar o vídeo da última novidade, eu falei pra vocês que eu tinha feito meu terceiro furo. Vou mostrar pra vocês aqui. Ó, tá vendo? Eu fiz o terceiro furo e eu não sei se já mostrei pra vocês, mas eu acho que teve um vídeo que eu gravei aqui pra vocês ou não. Mas se eu já gravei, tô falando de novo. Se não, tô gravando também. Fiz o terceiro furo. Inclusive, eu troquei a golinha, porque eu ganhei de aniversário de minha avó, uma golinha de ouro. Muito linda, muito linda, de pedrinha. Muito perfeita. Tipo, adorei mesmo. E aí, muita gente perguntou também, que eu posto nada na rede vizinha, né? Ah, nossa, doeu pra fazer o terceiro furo? Gente, dói como se você fosse furar qualquer outra parte da orelha. Não, claro que tem outras partes que doem mais do que furar o terceiro furo. Fazer o terceiro furo. Mas, tipo, nada que você tenha que... Entendeu? Tipo, vai ser uma lagrimazinha pra quem é frouxo. Tá? Pra quem é frouxo, vai ser uma lagrimazinha. Mas eu não chorei, nem nada. Eu só fico ardendo bastante também quando você vai dormir, se você encosta a cabeça no travesseiro. Obviamente, você é uma pessoa normal se você faz isso. Você vai sentir uma dorzinha ali, a gente incomodando, tá? E é isso, galerinha. Sumi, voltei. Vou tentar postar mais aqui pra vocês. E também já compartilho algumas coisas que aconteceram na minha vida. Lembra que depois eu vou postar um vídeo mostrando todos os meus pacientes do meu aniversário. E se vocês quiserem saber a verdade que eu tenho, que eu fiz, na verdade, vão lá na minha rede vizinha. Que vocês vão saber de tudo. Das duas, tá? Beijos. Tchau. 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 Tchau.